Porque cada vez que a gente busca por um relacionamento sério, ou entra nessa busca incessante por ter alguém, a gente acaba se deixando de lado, acaba deixando de ser uma pessoa interessante, porque eu fico só ali no Tinder, ou eu fico só, nossa, eu preciso ter um namorado, eu preciso ter um namorado. Você deixa de fazer as suas coisas, deixa de ser uma pessoa interessante, automaticamente você nunca vai ter ninguém, ou você vai ter uma pessoa muito ruim. Então existe essa diferença, né, de você estar preparado, e aí sim é muito bom você reconhecer que você está preparado, e aí quando você reconhece que você está preparado, você vai ter que mudar de ambiente, você vai ter que mudar muitas vezes de amigo, você vai ter que mudar de perspectiva, de coisas que você consome, até de público que você consome ali na internet, porque não é mais aquilo. Projetos, costumes, manias, gostos. Exatamente, de hábitos, tudo. Hábitos. Porque agora você está de fato preparado para isso, que pode acontecer também, é assim, o que aconteceu comigo, e que eu vejo muita gente perguntando, né, muita gente vem com essa pergunta para mim, Cátia, mas e quando a pessoa chega para mim e fala que não quer nada sério comigo, o que eu faço? E eu sempre dou o meu exemplo, quando eu conheci o Naldo, eu e ele, a gente, ele tinha narrativa para mim de que ele não queria nada sério, e eu tinha mesmo a narrativa para ele, tipo, não, o que a gente está tendo aqui não é nada sério.